Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Rob, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha aqui E hoje tem uma coisa bacaninha, você que cai pra queda do nada, se serve no canal, aperte sininho que tem vídeo todo dia E estamos aqui no Babyframe 41, episódio 41 Bom, o que eu quero falar sobre isso aqui, que é muito difícil conseguir, código genético cavate Você vai precisar também fazer a sua incubadora, quando você quiser construir o cavate, disso daqui Código genético cavate, como eu fiz a cora, então pode perceber que está pedindo aqui código, tá vendo? Só que assim, eu preciso de 5, 6, 7, 8, 9, por enquanto eu tenho só 7, para construir as 3 partes Vou mostrar onde a gente vai formar essa parte dela, tá? E também é o seguinte, aqui ó, vocês vão perceber aqui, aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá gente? Quando vai ter uma posição de cobrou, e aqui, você vai fazer também o cavate, tá? E você vai precisar nessa máquina aqui também, código genético cavate E aqui, no caso, como tem um cobrou, cadê minha... Oxe, cadê meu bichinho? Sumiu? Canipode, cadê tu? Cadê tu? Ele desapareceu, cadê o bichinho? Rapaz, cadê você? Aí, ele já sumido, tá aí, canipode O nome do meu bichinho, vamos lá Eu vou chamar duas pessoas aqui, da live Vamos pegar aqui, ó Vou no Discord e vamos achar aqui embaixo Tem aqui, ó Ó, pessoal Alô, alô Alô Ó, temos aqui o Prime e temos aqui o Levi Beleza, Levi e Prime Opa, beleza Então a gente vai mostrar aqui, pessoal, como a gente formar o código genético cavate, tá? E... Basicamente assim, a gente vai entrar no lugar Eu vou explicar direitinho o seguinte, ó O que você precisa fazer, gente, ó Você vai ter que vir aqui, ó Primeiro passo Você tem que ter liberado isso aqui, ó Na navegação Tô nessa parte aqui, ó Derelict Tá? Então, tá vendo aqui, ó Temos aqui terra Você vai ter que liberar os planetinhos aqui Algumas coisas, ó Pode perceber, gente Que tem uma parte que eu não liberei ainda, tá, gente? Tô aqui, ó Você vem aqui, ó, lá Ó, o Sede já liberei Talvez eu tô aqui em cima Eu liberei, ó Pra cá, ó Ó, o Ares eu liberei, né? Plutão, tá? Mas... Não, Plutão eu já liberei Então, nessa parte aqui Quando você vai fazer linkar aqui pra Sede, né? Você já tem acesso aqui, ó Você vai ter acesso a Derelict Pra poder fazer isso nessa parte, gente, tá? Eu mostrei no vídeo anterior No Emissaios conseguiu uma arma, tá? E aqui eu mostrei como a gente formar o Necros Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa parte aqui, ó De sobrevivência Porque, assim, toda essa parte aqui Você vai conseguir os cavates, tá? Pra escanear Mas eu preferi fazer sobrevivência Porque tem um local Que a gente vai... Assim que a gente entra na missão A gente vai parar E ter a chance de ele já spawnar ali, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, ó Você vai ter que vir na sua forja Vou apertar ESC E vou aqui embaixo, ó Na forja aqui, ó Vou escrever o seguinte, ó Derelict Tá? Ó, eu tenho mais uma chave pronta aqui, ó Vou construir mais uma, viu? O Prime do assassinato Pra gente dropar a última parte do Necro Ó, você vai fazer o seguinte, ó Tá vendo aqui, ó Essa parte aqui, ó Sobrevivência, tá? Vou até construir mais uma aqui, ó O que que ele vai pedir? Quase sempre ele pede nano e esporo As coordenadas naves Também o resto do circuito O bom de você fazer lá A gente vai fazer sobrevivência Se você puder ficar lá 10, 15 minutos É bom Porque você pega bastante nano e esporo E aí você pode também conseguir outras partes da... 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 É legal você vir aqui e fazer sobrevivência, tá gente? Primeiro Pra depois eu libertar o resto O restante aqui, ó Você vai ter um assassinato Tá vendo o demissário aqui, ó Olha o demissário Demora uma hora E já o do assassinato uma hora E o do assassinato também uma hora Os dois são uma hora Beleza? Então vamos lá pra... Chamar E assim... É só uma pessoa tem que ter uma chave Tá? Eu posso convidar Vou convidar aqui, ó Vou convidar aqui O Prime Que é o Dark aqui E... E... Vou convidar também o... Levi Ó, eu mandei pra vocês o convite aqui, ó E vou fechar o jogo aqui só com apenas o convite Pra entrar ninguém Será que entrar alguém lá, né? Porque é bom a gente entrar e vai ficar calmo lá Pra não te matar nenhum bicho, tá? Recebeu, Levi, o... O convite? Não Chama de novo Tá Ó, mandei Oxi, não tá em... Ó, agora foi Foi, né? Foi Vamos lá Você quer... Você vai de limbo também? Ah, um detalhe, gente Por que eu tô indo de limbo? O limbo, tá? Ele vai lá pra poder proteger um pouco os bichinhos aqui, ó Pera aí Deixa eu fazer... Ah, tem uma build que eu mostrei pra vocês Eu vou depois linkar O limbo você vai deixar ele com alcance e duração, tá gente? Vamos perceber lá Depois eu vou fazer um... Senão eu vou estragar o vídeo da segunda-feira Não posso mostrar o vídeo pra eles ainda, é segredo, tá? Se não, o vídeo da segunda-feira builds vai estragar Então, depois eu mostro pra vocês na segunda-feira Vamos apertar o X aqui Tá? E vou escolher a missão lá Que já tem a chave pronta, tá vendo, ó? Então esse que tem o número 6 aqui, ó Número 6 Tá vendo aqui, ó Números 3 Números 5 São quantas chaves eu tenho prontas, tá vendo? Aqui só tem uma, tá? Tá vendo? Se captura só tem... Não parece nada que eu tenho uma Sabotagem Também é igual Aqui no emissário tem 5 Tem uns 5 chaves, tá vendo? Sobrevivência 6 chaves E termine por enquanto só uma chave, tá? Então eu vou clicar nessa missão Sobrevivência Aí eles vão estar aceitando também E aqui a gente descobriu um macetezinho, né? Pode falar, Prime Descobriu um macetezinho aqui, né? Fala pro pessoal que a gente descobriu É que a gente entra aqui na missão Espera os bichos palmonar Sim Né? Só não pode matar os bichos, né? É, não mata os gatos Usa o livro pra não matar É verdade Tira a arma Tira a arma É É Um detalhe é o seguinte, gente Não esquece também de equipar O seu scanner, tá? É Você pode usar dois tipos de scanner O seu scanner também É Ó, vou apertar o que aqui, ó Esse scanner aqui, gente Tá vendo? Esse aqui, ó Scanner da síntese, tá? Tá lá em Cephaloncimares Mas depois do vídeozinho eu vou até lá e mostro pro pessoal Porque já deixa equipado Oi? O outro normal também funciona Ah, tá bem? Ah, beleza Eu vou pôr um pouco de humana aqui, ó Eu tô pôr um humano pra quê? Nessa sala aqui, como ele é um sobrevivência A gente tem que fazer o quê? Clicar na chave pra poder aparecer bicho Se a gente não clicar na chave lá Eles vão spawnar aqui dentro Vai ter a chance, né? De spawnar aqui dentro, né? A gente fez algumas vezes e eles não veio, mas... Vamos torcer que eles vão querer cooperar com o vídeo, né? Uhum Vamos lá Vamos lá Opa, eu vi um barulho de gato Ó, tá aqui, tá aqui já Aqui? Ó, apertou quatro O dois, ó Ó lá Eu vou escanear, ó Mas que gato Tem o gato isso aqui? É Opa, eu já peguei um ainda Marca aí os gatos aí Vou mostrar pro pessoal Tem um aqui também, ó Tem dois aqui, na real Deixa eu usar o dois Tem dois? Tinha um aí em cima, né? Um tá aqui, mas esse gato tá muito esquisito Qual que é o outro? Tem mais dois aqui Tá Ó o gato aqui Agora dá pra vir um pouco mais, ó Vamos ver se tem mais aqui Ah, já peguei meu segundo código que ainda Tem dois aqui, ó Pode ser mais um outro Geralmente tem quatro, né? Agora veio só três Não, eles estão andando até em algum lugar Tem três aqui Ó, vou botar o P Ó, vou botar o P Ah, veio, ó Gente, ó Dois código genético e cavate É muita sorte Vocês estão no vídeo mesmo isso aqui, viu? Os dois Os dois que eu preciso do Pakora Bom, agora vai deixar o joinha e seu likezinho Porque a gente chegou e combinou com os gatos aqui, ó Vai lá Quando o Dante vai gravando o vídeo Vocês aparecem pra dar os Os Cavates Eles se merecem Que era dois que eu precisava, beleza? Como assim, ó Então percebeu assim, a gente ficou aqui, né? Depois a gente escaneou os bichinhos É hora de dizer tchau pra eles Espera aí Será que não tem mais? Não vou escanear Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó Como é que é o gato Esse gato aqui, ó Gato esquisito, né? Vem cá, gatinha Ai, menina Ah, tem um olho ali Esse aqui é fêmea, viu? Ué, sumiu? Ah, gato Aqui, tá aqui de novo, ó Tá bravo Se a escanear, gente Apertou o botão aqui, ó Do scanner E segurou Ele vai estar Automaticamente escaneando, tá, gente? E aí tem ali, ó Análise restante 97, que eu comprei mais de 100 E três afituadas, tá? E quando você já escaneou ele uma vez Não precisa escanear mais, tá, gente? Uma vez só Por bicho, né? É Agora a gente vai acionar a chave aqui Só esses três mesmo, né? Vou acionar a chave aqui, ó Pra dar start na missão O que a gente vai fazer? Start na missão A gente vai Cadê? Agora seguir aí Vamos achar um ponto Pra gente jogar o limbo E esperar a sobrevivência Terminar E o bacana, gente É o seguinte Continua ter o vídeo aqui Pra vocês vão ver Que vai dropar de algumas coisas interessantes Tá? Porque aqui Cai Nano e Sporo Opa Tomou aqui Quer ficar por aqui mesmo? Pode ser Pode ser Aqui, ó Aqui cai Eu vou apertar a letra P aqui, ó Gente, ó Por enquanto só veio o crédito Mas vocês vão ver Que vai começar a cair Nano e Sporo Neurodes Se é o Orupin Se é o Orupin Às vezes cai também E hoje vai ter um vídeo especial também sobre isso aqui Aqui, vai ter outra coisa Tem outra coisa Outro segredo aqui, né? Tem outra coisa boa também aqui Que dá pra pegar umas platininhas, hein? Ó Vou pôr aqui no meio Tem também uns mods Quem precisar uns mods de Kavat Também vai cair aqui Geralmente quando aquele Kavat se escaneou Depois você mata ele, né? Ele vai estar droppando uns mods Fala aí Pode falar um pouquinho vocês também, viu? Enfim, eu tô mais de suporte Ah, tipo assim Vou puxar um assunto aqui do Levi O Levi Você veio Porque você conhece o Levi faz Tem o que? Uma semana? Nem isso, né Levi? É, por aí Era Aham Você joga faz tempo? Ou não? Ah Ah O Warframe eu já jogo já tem um tempo Ah já? Agora que eu entrei aqui no seu Discord É faz pouco tempo Uma semana, duas semanas por aí Vai que te levou a entrar aqui? Ah Pelo seu canal, né? Assistiu uns vídeos lá Viu que me ajudou Que falou Vem no Discord aí pra gente conversar e jogar Falei então Fazer amizade, né? Porque eu sempre percebo que Não tava jogando Nada? Não tava jogando com ninguém, né? Ah Tipo, ficar jogando sozinho é foda É chato, viu? Pô Esse aqui eu vou escanear também, ó Esse fragmento aqui, ó Porque assim, quando eu comecei a jogar Warframe Eu tinha dois amigos, mas tinha vinte e pouquinho E o nomezinho lá, eles me rushando Me puxando Faz isso, faz aquilo Assim, eu não entendi nada do jogo Fiquei uma semana com eles Falei, tá, e agora? Aí sabe o que eu fiz? Aí entenderam Nada Aí eu fui fazer aquela negócio do teno lá Sabe? De pegar o teno Aí eu tava fazendo a jornada Aí eu Penando pra passar lá Aí saí do jogo Não consegui passar O jogo não consegui sair de lá Aí passou dois meses Aí voltei E o jogo tava no mesmo lugar Aí eu falei Não, e agora? Como que eu faço pra sair daqui? Entendeu? É, não tem como você sair da missão É, eu desestalei o jogo É, não sai A missão você faz Eu não faço É E eu fiquei lá doido Depois de dois meses Instalei o jogo novo Vou jogar aqui Aí tô lá no meio do nada Sem saber o que fazer Aí o amigo meu ensinou Vai fazer isso, faz aquilo Aí eu falei Não, vou ter que terminar essa porcaria O que que isso faz? E aprendi sozinho Nossa, eu faço isso sozinho Eu fui fazer amizade Sabe qual minha maestria? Vinte e cinco Ah, que isso Vinte e cinco Aí o que 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 fazendo? Santuário Pegando os Radiante Aí Farman ofensinho Fazendo platina Que é por ele fazer platina E fazer Agora Agora o que 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 tá aí vai assistir Eu vou construir Olha a celula horrokin Pegou aqui Você viu? Cá aí, aqui embaixo O celula horrokin Olha o que a gente tem aqui Vamos ver o que a gente tem aqui Gente, ó A gente tem aqui Olha lá Amostra mutagênica E o que eu preciso também é que eu acorde o cavate. Olha o Neurodys aqui. Tem aí? Neurodys também, olha. Porque as vezes o pessoal está iniciando a jogar Warframe e fica perdido, né? Muito perdido. É, precisar de onde farmar Neurodys, Nanosporo... Opa, só pra ter uma ideia, eu fui descobrir que eu tinha uma nave, mas ia 5. Ele era uma nave. Assim, eu comecei a jogar, né? Aí estou lá, parado, e de repente você vai pra sets, não é pra sets depois, no começo do jogo? Entra, eu não sabia quem que era, aí eu... Aí depois vai pro... Eu não sabia que era uma nave que eu estava numa nave. Sei lá, o que é isso? No começo eu penei demais, porque eu jogava sozinho, né? Eu não sabia o que fazer. Comecei a pesquisar uns vídeos e tudo perdido, mano. Não sabia nem o que fazer, nem por onde começar. E essa parada de sets também, que é mundo aberto. O cara aprendendo o começo. Eu fui, vou matar os bichão. Aí tinha um... Eu lembro quando eu entrei uma vez a noite lá, tinha um bichão lá, né? Que é o... O Terraliste lá. Qual que é? O Hidroliste lá primeiro, né? É o Aedon lá. É o Aedon lá. Foi matar os bichão. Aí o cara, vamos matar os bichão, vamos matar os bichão, vamos lá. Não dá, não toma dano. Aí eu... Tentei matar os bichão, mas o bicho não toma dano. É, tem que tirar o escuro dele com o Tenno, né? É. Mas tem outra história, né? Isso aí é outra história. Então se a gente iniciando o jogo aqui, vai ter muita coisa para aprender, muita coisa. Olha, agora a gente vai para a extração. Teve uns 5 minutinhos, gente. Tá vendo aqui, ó. 5 minutos. Você ainda farma uma relíquiazinha aqui, ó. Veio uma Elite M5. Marcou o ponto V de lá. Tipo, segue a luz. Corre. Vai ficar um mod de Quarta Bat, ó. Ah, Quarta Bat, né? Eu vi aqui, eu peguei aqui, ó. Apareceu na tela pra ele. Olha lá, o novo. Apareceu o novo aqui, ó. Olha lá. Ai. Eu tô querendo ver o negócio aqui. Eu vou mostrar pro pessoal o modzinho. Vamos para a extração lá. Pro baixo. E aqui é um lugar tudo cheio de buraco. E vai pra cá. Pra lá. Não é pra cá. Faz medo de quando dá pra se perder. Oh. É por cima. Espera aí. Por cima. É por baixo. Não, pra cá. Ixi. Vai pra lá. Ah, peste. Pro baixo. É que aqui é todo mundo... Não é pro baixo. Eu perdi. Eu perdi. Eu vou usar uma mússola. Aqui, pra lá. Não é pra cá. Não é pra cá. Tá certo. Aí, ó. Ah, não. O mod é um... É. 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 Ah, lá. Cats. Olhos e gato. Então, aí... Quem precisar de mod pra cavate e algumas outras... Tem também umas posturas que vem aqui, viu? O mais legal é o mod do cavate. Mas o mais interessante pra gente aqui foi o que? O drop, ó. Neurodes. Tá aqui, ó. Neurodes. Célula Uroquim, que é também aqui. A gente vai ter também aqui... Almoça multa gênica. Nanisporo. E na veia aqui, ó. O código genético cavate. Eu vou só mostrar pra eles aqui, que eu vou construir a corazinha. Pra dar pronta. Só que assim, a cora, a cora da minha build, eu preciso de... Quinze formas. Quatorze, vai. Quatorze formas. Hã? Só. Só isso. O visor. O sistema. E vamos construir... Eita, que beleza. Nem acredito, ó. E acabou o meu código genético aqui, ó. Bom, daqui... É, mas... Três dias e doze horas pra ficar pronto isso aqui. Beleza, gente? Então deixa seu likezinho, seu joinha aí. E... Dá um abraço aí pro Levi, que ajudou bastante aqui. O Prime. Dá um alô final pra vocês aí. Valeu, valeu, galera. Valeu, galera. O pessoal tá tímido. Falou, pessoal. Deixa o likezinho aí. Até mais. Valeu.